O que significa ganhar um título internacional? Uma taça inédita na galeria e a fiel soltar o grito, campeão de tudo! Significa a chance de entrar para a história, o primeiro time nordestino a ser campeão continental. Mas antes de tudo isso, é preciso chegar à grande final. Bola na área, olha o Corinthians! O mundo, Fortaleza! Dia 26, 9 e 15 da noite, Corinthians e Fortaleza! E nós vamos acompanhar juntos, aqui no SBT! O que é isso? O que é isso?